Uma criança foi atropelada, uma criança foi atropelada por uma motocicleta na tarde de hoje no bairro Indaiar. Onde isso, Saulo Bernardo? Em Teoflotone. A cena é fortíssima, por isso, por isso, o recurso de edição para borrar alguns trechos desse vídeo. O menino deixa a calçada e corre para a rua para ver alguma coisa e o motociclista tenta desviar, mas acaba atingindo a criança em cheio, viu? Desesperada, uma mulher só corre a vítima caída no asfalto. Veja que o condutor da moto, desequilibrado, deixou o veículo derrapar e cair. A vítima, neste momento, é atendida na unidade de pronto atendimento de Teoflotone. A informação sobre o estado de saúde dela será divulgado em um boletim médico. Deus proteja esse menino e que não aconteça o pior, viu? Deus proteja esse menino.